Fala pessoal, aqui é o Voldo. Bem-vindo ao canal Passando Estresse. No vídeo de hoje eu só vim desejar a vocês aí Feliz Natal, Próspero Ano Novo. Dizem que eu vou entrar numa pequena pausa, né? Eu retorno aí... Ai caralho, meu gato machucando. Ai, meu gato machucando. Fazer uma pequena pausa, mas eu retornarei depois das festas, depois do final do ano. E... com conteúdos novos. Vai sair... Novos jogos gratuitos pra PSN. Eu peguei o Until Dawn. Então é provável que eu faça um vídeo pra vocês, um gameplay. O que mais? O que mais? O que mais? Aproveitar e mostrar minha cara, a cara do Voldo. Vixi, vixi, bonito, bonito a cara. E agradecer, agradecer bastante aí a vocês, meus inscritos. Tô com mais de 25 mil views, mais de 350 inscritos, o canal tá crescendo. Tenho as expectativas aí que o canal prestar mais, torna um canal grande, um canal relevante. O que me deixou muito feliz, tá? Faz com que eu queira melhorar cada dia mais. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato, essas dicas que eu ando dando pra vocês. Não era bem planejado no início, mas... Fico feliz em retribuir de alguma forma o prestígio, a boa vontade de vocês. Beleza? Então é isso aí. Pro começo do ano, until down, provavelmente. Os gratuitos da PSN, eu vou ver se eu retomo, fazer os 20 minutos ou menos com os games gratuitos, que eu dei uma parada, né? Afinal, Fallout, Final Fantasy, The Witcher, essas fitas todas. E é isso. Agradecer bastante mais uma vez. Vamos lá, rumo aos mil inscritos. Se der, até o final do ano a gente consegue. E um feliz natal. Próximo ano novo, que 2016 seja o aquel 2015, que puta merda. Eita, ano difícil, hein? Nem me fala. Foi bom pro canal, gostei. Olha o crescimento que ele deu, achei legal. Daqui a alguns meses a gente completa um ano. Me deixa contente também. E é isso. Agradecer. Desejar meus sinceros votos de felicidade. E é. Por hoje é só, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.